Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Eu estou bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz no Brás Pois é, gente, fui pra São Paulo fazer umas comprinhas fui conhecer o famoso Brás, a famosa 25 de março e aí nesse vídeo eu vou compartilhar algumas coisinhas que eu comprei por lá, tá? Não foi muita coisa não E aí eu também vou falar nesse vídeo um pouquinho sobre a minha experiência o que eu achei indo pela primeira vez em São Paulo pra fazer compras, né? Eu nunca tinha ido, só tinha ouvido falar, não sabia como funcionava, não sabia de nada e aí tive a experiência, né, a oportunidade de ir pra conhecer e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aí o que eu achei, tá? Se eu achei que valeu a pena, se não, se é tudo isso mesmo, tá bom? Vou falar tudinho aí pra vocês nesse vídeo Espero que vocês gostem, eu sei que vocês gostam, né, estão gostando desses vídeos de comprinhas Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal Comenta aqui embaixo também, tá? Pra gente interagir, pra gente papear E bora conferir mais um vídeo aqui no canal Come on! Então eu vou começar falando pra vocês a minha experiência indo pela primeira vez no Brás, tá? E aí se você não quiser assistir essa parte, se você quiser só ver realmente as comprinhas pode pular o vídeo, tá? Vou pedir pra minha irmã deixar aqui na tela o minuto que começa eu mostrando as comprinhas, tá bom? Como vai ser um bate-papo mesmo, vou contar pra vocês aí a minha opinião no geral Não vou dar dicas nem nada porque eu não sou profissional Só vou realmente contar a minha experiência, fechou? Então vamos lá Primeiramente, antes de ir pro Brás, é bom você dar uma pesquisadinha na internet, tá? Pra ver como funciona Porque assim, gente, eu confesso pra vocês que eu sou uma mera leiga Eu só tinha ouvido falar no Brás na 25 de março, mas eu não sabia como funcionava E aí quando eu fui pesquisar na internet Uma coisa que me deixou muito em dúvida Era referente se as lojas eram todas por atacado ou todas por varejo Tá? Pra quem não sabe Atacado é quando você precisa comprar o mínimo de peças Né? Às vezes mínimo de 3 peças, mínimo de 6 peças, mínimo de 10 peças O atacado é quando você compra pra revender, né? E o varejo é quando você compra pra pessoa física mesmo, uma peça ou duas, tá? Então essa era uma das minhas maiores dúvidas, tá? Eu falei, ai meu Deus, mas será que eu vou ter que ir no Brás e comprar em atacado? Ter que comprar 6 peças iguais e tal? E aí não é assim que funciona, tá, gente? Lá na prática eu vi Algumas lojas vendem apenas por atacado Vendem apenas para revender Outras lojas vendem por atacado e por varejo Nas lojas que eu fui, na maioria das lojas que eu fui Vendem em atacado e varejo Então compensa, tá? A única diferença é que muda um pouquinho de preço Por exemplo, no varejo um shorts custa R$35 No atacado ele custa mais ou menos uns R$30 Sai mais barato comprar por atacado, tá? Então é mais ou menos isso Então não são todas as lojas que são por atacado Nem todas são por varejo A maioria, no meu ponto de vista Pelo menos as que eu visitei Tem os dois, tá? Só tem a diferença de preço A segunda coisa que eu vou falar pra vocês Na verdade, essa é mais uma dica Que é muito legal você dar uma pesquisadinha na internet Em algumas lojas antes de ir Porque, gente, eu imaginava que o Brás era menor O Brás é muito, muito grande Eu acho que eu não conhecia, assim, nem um terço do Brás Então tem muita, muita, muita opção Se você for pra passar um dia Eu já indico vocês a fazerem uma listinha das lojas Que vocês gostariam de ir Dá uma pesquisadinha na internet Que tem muitos vídeos de lá, tá? Porque é muita opção de loja E às vezes na correria você fica meio perdido, né? Então se você for com um tempo curto Já indico vocês a darem uma pesquisadinha antes Porque tem muita loja de moda praia De fitness, boutique, loja de bolsa, loja de carteira Tem muita variedade mesmo, tá? Então faz a listinha aí antes de ir na tua primeira vez Eu confesso que eu tinha meio que feito uma lista Mas chegou lá, na prática foi diferente A gente resolveu andar, conhecer mesmo, tá bom? Então essa daí é meio que uma dica pra vocês Fechou? E uma coisa que eu acho bacana aqui falar também Porém eu não tive a experiência de ir É sobre a feirinha da madrugada Que é muito, muito conhecida, tá? Eu perguntei pros taxistas lá Eles falaram que é muito, muito famosa Essa feirinha Eu não cheguei aí Por conta de ser de madrugada Porque a gente andava o dia inteiro Chegava de madrugada A gente queria dormir pra aproveitar o outro dia, né? Mas a feirinha da madrugada É basicamente assim Pelo que eu entendi Uma rua que tem vários camelôs, né? E que vendem tudo muito baratinho E aí, vou falar pra vocês A gente ia bem cedinho pro Brás, né? A gente ia mais ou menos 1 às 8 horas Nesse horário Ainda tinha alguns camelôs da feirinha da madrugada E eu achei muito, muito bacana Confesso que da próxima vez que eu for Eu quero muito ir nessa feirinha da madrugada Porque eu achei muito bacana Esses feirantes que ficam na rua, né? Esses camelôs Acho que é camelô que fala Não sei, gente Perdão se eu estiver falando errado Mas é que fica aquelas pessoas Com barraquinha, sabe? E aí ficavam algumas Algumas dessas pessoas aleatórias, né? Que gostam de ficar até mais tarde E eu achei muita coisa bacana Tipo, regatinha por 10 reais 5 reais Vestidinhos por 30 Então, eu achei muito, muito legal mesmo Eu até comprei algumas coisinhas Com esses camelôs, tá? Mas a feirinha da madrugada Confesso pra vocês Que é uma coisa que eu quero muito ir Fica a dica pra vocês Porém, já vou falar pra vocês Que é uma dica que os taxistas me falavam Que os meus seguidores me falavam Quando eu postei nos stories, né? É o que tem que tomar muito cuidado, gente Porque é uma cidade que tá muito perigosa Pra vocês terem uma noção No táxi E quando eu tava no táxi A gente quase presenciou um furto Tavam uns 3 caras andando de bicicleta Foi pra pegar o celular do homem E o homem viu e saiu correndo Mas é uma cidade muito, assim Uma cidade não Não vou falar da cidade em si, né? Mas é um local muito perigoso Por conta desses furtos Desses roubos Então, os taxistas mesmo Indicavam a gente a esconder o dinheiro Não levar celular, tá? Então por isso tem que tomar muito cuidado Mas é um lugar muito, muito bacana De ir pra fazer compras, tá? Agora eu vou falar rapidinho pra vocês Referente ao preço Se eu achei que tem muita diferença Pra aqui, tá? E sim, gente Eu achei que realmente tem muita, muita diferença Eu voltaria lá pra fazer compras mais vezes Com certeza Porque, por exemplo Shorts jeans Que normalmente aqui a gente compra por 70, 60 Lá é 30, 35 Calça jeans a mesma coisa 30, 35 Regatinhas por 10 15 Vestidinhos mais bem vestidinhos Vestidos aqueles que vestem bem, sabe? Por 50, 40 Enfim É um lugar que realmente vale a pena Se você procurar Você acha muita coisa legal Bolsa também nem se fala Tem uma variedade muito grande de bolsas Carteiras Bolsas que aqui eu compraria por 90, 100 reais Lá é 30, 40 Então é um lugar que super recomendo pra vocês Eu acho que é isso Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, né? Comentem aqui embaixo Eu não sou experta em bras Não, tô muito longe disso Mas se vocês quiserem saber alguma coisa Que talvez eu não tenha falado aqui Me mandem aqui nos comentários Tá bom? Então agora partiu mostrar as comprinhas Vou começar mostrando então As comprinhas que eu fiz na 25 de março Na 25 de março eu não comprei muita coisa Como eu disse Tem muita coisa de decoração De beleza E eu não comprei muita coisa não Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Comprei essa cartelinha De cílios postiços da Sabrina Sato Tem 5 modelinhos de cílios Um diferente do outro Uma colinha e um aplicadorzinho Essa cartelinha foi 12 reais Comprei também essa escova Que tá bem famosinha Que ela é conhecida por ajudar A desembarassar o cabelo E não quebrar tanto os fios, né? Paguei 10 reais nela Mas eu me arrependi Porque depois eu vi por 7 Por isso que é bom dar uma pesquisada, tá gente? Mas ela é muito, muito boa Eu acho que eu tenho umas Três vezes que eu tô usando ela Realmente tô amando Achando que vale a pena mesmo O único ponto negativo É esse cabinho ser muito pequeno Como eu desembarasso normalmente no chuveiro No banho, né? Fica escorregando Porque você tá com a mão cheia de creme, né? Mas de resto não tem o que reclamar Muito boa E aí, de resto Eu só comprei um primer, tá? E um serum Não comprei muita coisa de maquiagem Nem comprei maquiagem, na verdade Não é só os cílios aí, como vocês viram Comprei essas duas coisinhas aqui Que eu tava querendo Uma é um primer mate, tá? Que esse aqui é... Um primer Da Max Love E da Max Love também Esse serum primer anti-oleosidade, tá? Esse aqui, se eu não me engano Foi 6 E esse foi 7 Tá bom? Achei bem bonitinha essa embalagem aqui E bem baratinho também Porque a minha pele é muito oleosa Aí eu queria esses produtinhos aqui Pra cuidar da pele Antes de fazer a maquiagem, né? Como vocês viram Foi muita coisa na 25 de março Partiu pras coisinhas que eu comprei No Brás Que lá realmente Eu comprei algumas coisinhas Já vou começar mostrando a bolsa Quem olha não diz que eu paguei 30 reais nessa bolsa Olha só isso Ah, moleque, gente Comprei essa bolsa aqui Numa loja xingling Era tipo Uma... Uma galeria Tá? Que era só bolsas Bolsas, carteiras, mochilas e malas Era uma galeria muito gigante Que tinha Muitos Chineses Venezuelanos Tudo vendendo só bolsa Aí eu comprei essa aqui por 30 reais E olha só que linda, gente Eu achei ela muito bonita Ela é simples, né? Mas é bonita ao mesmo tempo Ela é pretinha Com esse detalhe aqui Aqui Os detalhezinhos dourados Estão vendo? Aí aqui ela tem bolso atrás E ela é assim, ó Por dentro Tem algumas divisórias Achei que valeu realmente a pena Tá? Por 30 reais Vem com a alcinha E tudo Então De bolsa eu comprei essa Fiquei querendo mais Fiquei Né? Mas tava ótimo E aí agora Partiu pras roupas Gente Tô aqui com a sacola Só de brusinhas E eu fiz a peça Nas brusinhas Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Na verdade não é só de brusinha Tem umas aleatórias aqui Mas eu vou começar Mostrando As blusas Nos camelôs Tá? Da rua Eu comprei Esse bode aqui De oncinha Bem maravilhosa Bem periga Aquelas Mas eu achei muito lindo Esse bode A gente paguei 25 Nele Tá? Ele tem um bojo Aí ele tem essa abertura Aqui na lateral E o fechamento aqui Tá? O fecho aqui Ele é de assim, ó De encaixe Achei ele bem bonito Ficou bem bonito no corpo Tá? Então paguei 25 reais nele No camelô Aí Dentro do shopping Do shopping Valtier Se eu não me engano É esse Eu lembro o nome O shopping Valtier Eu comprei lá no segundo andar Numa lojinha com a moça loira Ai gente Não vou decorar o nome das lojas Nem a pau, tá? Porque é muita loja Mas Eu comprei essa Camisa aqui Que infelizmente Ela errou o tamanho Eu tinha pedido o M E ela me deu o GG Pra vocês terem uma noção E eu não vi na hora, né? Eu devia ter visto na hora Mas Por incrível que pareça Ficou bom Tipo Ela ficou mais larguinha Mas se colocar por dentro De uma calça Dá pra usar tranquilo, tá? Essa aqui eu paguei 30 reais E ela é muito linda Ela tem esse detalhe aqui na manga Que ela fica mais apertadinha Como se fosse o elástico E é uma camisa simples Tem Ah, ela não é de bolso Eu ia falar que ela tem bolso Ela não tem, tá? Tem só os botõezinhos Simples Tá? Eu comprei essa camisa Aí eu fui numa loja Gente Eu não sei o nome da loja também Mas provavelmente Vocês vão reconhecer Quem for de São Paulo aí Que é uma lojinha Que as blusinhas todas são 10, 12 ou 15 Comprei 4 blusinhas Deu 40 reais Todas as 4 são de 10 reais E eu amei demais, gente Ah, tá Uma outra coisa importante Que eu tenho que falar pra vocês Infelizmente Não tem como experimentar as roupas Pois é, pois é, pois é, gente Isso eu já tava esquecendo de falar E é muito importante Eu não sabia disso Que não dá pra você experimentar É rara A loja Que tem provador E se tiver Provavelmente a loja de shopping, né? Mas de rua Não tem provador E isso eu achei muito complicado Porque, assim Jeans, por exemplo É uma coisa que eu tenho que experimentar Antes de comprar Porque às vezes fica bom na cintura E fica muito largo É... Na bunda Calças A mesma coisa Às vezes fica muito boa É... Aqui na parte da... De baixo, né? E na cintura fica muito apertada Enfim É uma coisa que a gente tem que experimentar E lá o problema O problema Lá o problema é Você não consegue experimentar Nem em jaqueta É... Eles não deixam colocar por cima Dependendo do lugar, sabe? Não pode experimentar Então, se você conseguir chorar Como eu fiz pra uma moça Lá onde eu comprei os jeans Ela deixou eu experimentar por cima Eu falei Ai moça, eu não sou daqui Se não der certo Eu não vou conseguir trocar Aí eu chorei pra ela Ela deixou eu experimentar em cima Da leg em que eu tava Mas foi uma burocracia, tá? Então, infelizmente Esse é o único ponto Que eu achei negativo No braço, tá? Que infelizmente Não dá pra você experimentar as roupas Mas tá Nessa lojinha lá É... Das blusinhas por 10 reais Eu comprei essa daqui Essa vermelha Todas essas que eu comprei São de amarrar aqui, tá? Que elas têm esse biquinho aqui Que você amarra Essa aqui Ela tem essa golinha aqui Mais estilo V Tá? Na cor vermelha Bem bonitinha E essas manguinhas dela Fica bem soltinha Achei lindo Ficou um charme, gente Ninguém fala que eu paguei 10 reais Nessa blusinha Então eu comprei essa E aí nesse mesmo estilo Eu comprei a preta A única diferença É que a manguinha dela Já... A golinha dela Já é altinha Linda, gente Eu achei ela muito chiquezinha Tá? Mesma coisa De amarrar aqui 10 reais Aí dessa mesmo Nesse mesmo modelinho de golinha Eu comprei na branca Mesma coisa E na rosinha Que eu achei linda essa cor também de rosinha Tá vendo? Todas no mesmo estilo Aí comprei também Essa aqui foi no Shopping Valtier Que eu lembro Esse... Esse... Como que fala? Não sei Brusinha? Esse croppedzinho Esse aqui infelizmente não deu certo o bojo Eu vou ter que pedir pra tirar, tá? Que o bojo ficou muito em cima Mas de resto Mas de resto Ela é muito linda Bem delicadinha Com essa... Com essa manguinha Assim, ó Que ela tem o elástico embaixo Ela é mais folgadinha Estilo bufante Mas não, né? Só é mais folgadinha E tem esses botãozinhos bem lindos aqui, ó Tá vendo? E ela é estilo cropped E é de amarrar atrás Bem linda Essa daqui eu paguei R$25,00 nela, tá? É... O único problema É que eu vou ter que pedir Pra tirar esse bojo mesmo Que ficou aqui assim Quase o bojo, sabe? Mas ela é muito bonitinha Vou ver o que mais E comprei também Essa brusinha aqui Olha que coisa mais linda, gente Essa daqui é um charme Uma pena, uma pena É que ela ficou bem justinha Eu queria que ela ficasse mais folgadinha, sabe? Eu teria que ter pegado Acho que a G ou a GG Pra ela ficar bem folgadinha Do jeito que eu gosto Ela ficou bem justinha Mas ela é muito linda É uma regatinha É toda brilhosa Tá? Esse aqui é o tamanho M E essa aqui eu paguei R$20,00 Tá? Bem bonitinha também Uma pena Só que ficou mais justinha Eu queria que ela ficasse bem folgadinha Aí Agora Eu vou mostrar pra vocês Um pijaminha aqui aleatório Que eu comprei Porque eu achei em uma loja Que os pijamas eram R$14,00 Aí eu comprei um Que é esse aqui de poá Olha que bonitinho Ele é desse tecido que eu amo Que ele é um tecido bem levinho Pra dormir Bem confortável Essa é a blusinha E esse é o shortinho R$14,00 nesse conjunto Tá? E aí É... Que mais? Vou mostrar pra vocês Um shortinho Que eu comprei Estilo de academia Porém esse aqui não deu muito certo Ele ficou bem apertadinho E esse é o tamanho M Eu paguei R$30,00 Nesses shorts aqui Porém ficou bem apertadinho Não vai dar muito pra eu usar não Tá? É... Aí esse aqui eu comprei Em uma loja de tudo fitness lá Só comprei esse E aí Uma loja que eu fui De jeans Eu comprei essa jaqueta aqui Como eu disse pra vocês Não dá pra experimentar lá Eu meio que me Dei uma arrependidinha Não sei se é bem Se eu me arrependi Mas o que que acontece? Eu não tinha percebido Que a manga dela era assim, ó Ela ficou muito aqui A manga, pra vocês terem noção Ficou assim quase, ó Ficou muito grande Essa parte aqui Aí eu acho que Vou levar ela na costureira Pra ver se tem como Dar uma arrumada Porque eu achei Que ficou muito exagerado Mas essa jaquetinha aqui Eu paguei R$40,00 Eu achei ela bem bonitinha Tá o único defeito mesmo Que eu achei Foi essa manga Aqui Tá? Se eu tivesse experimentado Eu teria visto, né? Mas infelizmente não deu Mas comprei essa jaquetinha aqui Aí nos camelôs Da rua Eu vi no manequim Essa calça aqui Eu achei ela muito linda É que ela é uma calça Estilo socialzinha Tão vendo? Ela é como se fosse uma legging Só que ela tem um Um acabamento mais social Ela tem um Cintinho aqui E assim, ó Preta Essa aqui eu paguei R$30,00 R$30,00 ou R$25,00? Acho que foi R$25,00 nessa calça, gente Eu me arrependi de não ter pegado mais Ficou perfeita no corpo Perfeita mesmo, tá? Então Ela tem até bolsa Pra vocês terem noção Então, continuando Vou mostrar pra vocês Uma coisa que Cara Eu acho que foi a melhor compra Que eu fiz Não Se bem que todas foram muito boas Mas Essa jaquetinha aqui Que eu vou mostrar pra vocês Pense num xodó que eu fiquei Olha só Isso, gente Ai Tô tão impressionada por ela Ela é uma jaquetinha Do mesmo tecido Dessa calça Que eu acabei de mostrar pra vocês Tá? Bem simples Ela não esquenta É mais pra dar um charme mesmo Assim, pros dias Que tiver só um ventinho Mas se for pra frio Frio, não dá Mas Eu amei ela demais Gente Eu paguei R$30,00 Achei que valeu super Super a pena Porque ela fica muito linda No corpo Ela é de botãozinho Tem bolsinhos Tá? E tem essa parte De amarrar Aqui na cintura Tão vendo? E ela é mais compridinha Ela tipo Vai abaixo da bunda Sabe? Aí eu comprei ela Na preta E na verde Ó Ainda bem que eu comprei Na preta e na verde Eu fiquei na dúvida Ai, será que eu levo só a preta? Será que eu levo só a verde? Aí eu resolvi trazer as duas Porque realmente valeu a pena Gente R$30,00 em cada Muito, muito lindas Olha Ela com uma blusinha Uma regatinha preta Uma calça preta Fica show demais Achei que valeu muito, muito a pena Uma das minhas melhores compras Que eu fiz lá Tá? Aí eu fui numa loja Que era só de moletons Moletons assim Mais Com acabamento mais chiquezinho Digamos Não chiquezinho Com acabamento mais Modelado Tá? Aí eu comprei esse conjunto aqui Que vem a calça Moletom Preta Eu comprei na cor preta Mas lá tem branco Rosa Várias cores Ela tem elástico aqui na perna Que aperta um pouquinho Tem bolso Também Tá? Aqui Na parte da frente E é um moletom bem bom Gente Ela é bem quentinha Tá? E aí a parte de cima É assim Ela é daquelas curtinhas Muito, muito linda Eu comprei na P A blusinha ficou boa A calça ficou um pouquinho folgada Mas eu já imaginava Porque como eu sou bastante magrinha Nem sempre fica bom Mas eu achei que valeu muito a pena Eu paguei 60 reais No conjunto Tá? Só a blusinha Se eu não me engano Era 30 E só a calça Era 40 Se eu não me engano Tá bom? Então eu comprei esse conjunto moletom E aí Em outro camelô A minha mãe Ela tinha me encomendado Pedido pra eu comprar Um conjuntinho pra ela Aí eu comprei Porém Infelizmente não deu certo Eu comprei no GG Pra vocês terem uma noção Serviu em mim Nem entrou na minha mãe Eu nunca vi um GG desse tamanho Tá? Olha o tamanzinho, gente Isso aqui Eu até Apareci no vlog Que eu mostrei O aniversário da minha mãe Que a gente foi no shopping Eu tava com essa blusinha É um GG muito, muito pequeno Eu fiquei com medo De como seria o P Tipo Se eu comprasse o P E acabei Eu acho que na minha filiada De 5 anos Mas aí Como não serviu nela Eu fiquei com a blusinha E a minha irmã com a calça E o conjunto foi R$35,00, tá? Mas eu achei bem bonitinha Essa blusinha Tem um caimento bem bonitinho, tá? Então Comprei esse aqui Que era pra minha irmã Pra minha mãe Mas não deu muito certo E aí Pro Por último Pra finalizar Vocês viram que não foi Tanta coisa assim, né? Mas Vou mostrar os jeans Que eu comprei Como eu disse pra vocês A moça Graças a Deus Ela é um anjo Que caiu no céu Deixou eu experimentar Porque, por exemplo Eu tinha separado uns lá Que eu ia trazer Se ela não deixasse experimentar Eu teria me arrependido De dois Dois ou três Porque eu achei Que ia ficar de um jeito Quando eu experimentei Por cima da calça Ficou muito horrível Uns não fechavam Outros ficavam muito estranhos Então ainda bem Que ela deixou eu experimentar Porque senão Eu ia ter gastado dinheiro à toa Aí como ela deixou eu experimentar Eu fui lá experimentando E comprei esses aqui Que eu vou mostrar pra vocês Comprei esse aqui Esse short jeans Com essa Esses detalhes rasgados Aqui na frente, né? Todos os shorts Ah não, calma Primeiro esse aqui Esse aqui eu paguei 35, tá? Tinha muito lindo Ele tem a cintura alta E todos os shorts A minha numeração É... 40 Dependendo dos shorts 38 Dependendo do modelo 42, tá? Mas é nessa média E nesses aqui Que eu comprei Todos foram 40 E serviu certinho E aí na barra Ele é assim No primeiro dia que eu fui Eu só comprei esse E aí depois eu voltei lá E aí tinha a promoção Desde o primeiro dia, né? Que é sempre Na verdade não é bem promoção É que é meio que por Atacado Eu acho Que se você compra 3 Você paga 100 Se você compra 6 Você paga 150 Só alguma coisa assim Aí depois eu voltei lá, né? E comprei Essa sainha preta Que ficou linda Pense Numa sainha Que eu amei, gente Aí eu comprei aqui 3% Então eu comprei Então eu comprei Essa sainha aqui Que tem esses detalhes De botão na frente Bem linda Comprei esse outro Shorts Que é parecido Com o primeiro Só que claro Clarinho, né? E um shorts Preto Assim Uma coisa Que eu confesso Pra vocês Que eu queria muito Ter comprado lá Era a calça jeans Mas como eu falei Pra vocês Não dava Pra experimentar E eu fiquei Meio assim De comprar Tá? Mas essas aqui Foram as minhas Comprinhas Não faço ideia De quanto deu O valor total Tá? Depois eu quero Meio que fazer As contas aqui Mas Me contem aqui Nos comentários O que você mais gostou Eu confesso Pra vocês Eu gostei de tudo Tudo A única coisa Que eu acho Que eu não compraria Se eu tivesse Experimentado Essa jaquetinha E os shortinhos De academia Que eu falei Pra vocês Que ficou muito apertado Se eu soubesse Teria que ter pegado Teria que ter pegado No G Meu Deus Isso que é ruim A numeração Gente Por isso que é bom Você aí Ter mais ou menos Uma noção Porque varia muito Por exemplo Eu achei que isso aqui Ficaria de boa em mim E era o tamanho M E eu teria que ter pegado O G Mas enfim Só essas duas coisinhas Aqui De resto Eu amei Tudo, tudo, tudo Mesmo Me contem aí O que vocês acharam Tá bom? Ficou meio confuso Esse vídeo? Provavelmente Nem, mas vocês sabem Como que é a Natalinha aqui Me perdoem qualquer coisa Se tiverem gostado Clica no gostei Se inscreve aqui no canal Meu Deus Tô precisando beber água Calma aí, gente Bebam água aí Aproveita Pega sua aguinha Beijo Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho